Música Nosso Senhor Jesus Cristo abençoe E louvado seja Deus Nosso Senhor Graças a Deus Pai José Que felicidade falar com o Senhor Muito obrigado Eu estou por aqui para lhe dar um dedinho de prazo Conversar com você Fui solicitado aí Estou aqui à disposição Se puder lhe acrescentar Se puder receber também alguma coisa Estou aí Olha, é uma alegria falar com o Senhor Há muito tempo que eu queria conversar com o Senhor Que bom Como diz na terra Uma mudada de fazer essas coisas Mas não me custe nada Ter um dedinho de prazo, não é isso? Tá certo Pai José, eu vou aproveitar Então essa nossa oportunidade Para Vou começar perguntando O Senhor trabalha numa linha de preto velho Trabalha numa linha de baiano Para todo mundo que não conhece o Senhor Ter esse entrosamento Conhecer Esse amigo espiritual que o Senhor é Por favor, Pai José Eu vou lhe falar uma coisa Com toda seriedade Sim Existem dois aspectos Perante um espírito Que pelo menos sabe quem é Sabe o que quer Se eu lá posso me expressar De uma forma humana E graças a Deus sou humano Sim De responder essa pergunta Existe o aspecto Filorreligioso Não só do que o médio Segue Mas daquilo que eu creio Que tem fé Existe o aspecto funcional Daquilo que eu sou E daquilo que o médio é Primeiro vamos pelo segundo aspecto Que é daquilo que eu sou E daquilo que o médio é Neste texto de médio que eu trabalho Ele é um homem Que tem muito desfeito Muito desfeito nem Eu viste Tem bastante desfeito mesmo Mas está tentando Se enquadrar Sua paz de espírito A serenidade Ante a falta Ou a paz de espírito dos outros Sem deixar de ter a dignidade De se calar na hora certa De responder Na hora que se faz Provir A quem me perguntar algo E de se reter Quando se faz Em providência Ante a eloquência De apenas o seu estado De permanência Se fazer necessário Mas sem falar E apenas ouvir E dentro deste contexto Não religioso Mas de moral e de ético Muitos espíritos Se enquadram com ele Como também aos ouvintes Que estão vindo A vocês Não é como vocês estão E não é como vocês são É como você é Intimamente Isto não inibe você De ser uma pessoa Talvez Ou até seu ético Quem sabe Mentirosa Arrogante Estúpido Mesquinho Avarente Tem os efeitos da terra Os efeitos que o mundo Não oferece Mas muitas vezes impõe Reciclamente Conforme o vivente Em sobrevivência Da assim que se fazem No convívio Do mundo Entende rapaz Sim Então indo nesse contexto Nós vamos nos Entrando em sintonia Como vocês falam Em alguns lugares espiritual Casa espírita Viu E nessa sintonia Nós criamos Os nossos a fazer De uma forma A não deixar de ser Quem realmente nós somos Isto eu falo Por toda a gama De espíritos Que se manifesta Nesse método Por isso que tem Alguns métodos Que tem Uma moral E um caráter Talvez mais refinado Até mesmo Desde que eu me sirvo Que isto não é uma questão De competição É uma questão De autorrealização Da percepção De quem é Para Autoconcebermos Com ele De uma forma Mentável Simbiótica E coerente Daquilo que Viemos A fazer Pelaquilo que Realmente somos Então O que é que se Succede Para ser mais claro Mas é bom explicar Assim Em tempo menor Porque isso serve Para todos os médicos Está na hora Das pessoas Dentro Do seu possível Conceber realmente Como são Não como apenas Se fazem ser Ou como estão Conforme for As desventuras As desbravuras Do externo Mas conforme for As lacunas Ou as docilidades As serenidades Ou as tristezas Que momentaneamente Possam nutrir E assim se fazer Ser Intimamente Então nós temos Esta ligação Com este rapaz Perante Essa ligação Eu não sou De umbanda Não sou Baianto Mas que eu venho Com esse linguajar Nem muito menos Preto velho Sou um espírito Puro e livre Porque eu me ligo E me afeiçoo Com a alma dele E a alma dele Não tem religião Tem a expressão Da vida Seguindo Dentro do possível A religiosidade Do tempo maior Para o planeta Terra Que traz a igualdade Num senso comum De ao menos Ter o único desejo De ter paz de espírito Sobretudo E todos os seres Dessa Terra Entendi, Pai José Então isto é um É um princípio Não só meu Mas de todos os espíritos Todos Que vem nesse método Que vai criando Essa lei de sintonia Então pode vir uns aí Camarados que falam De um jeito diferente Pode uns outros Vim aí Porque cada um Tem seu jeito Sua personificação Mas todos vão trazer Como um irmão de coração O mesmo sentido Da comunicação Que no caso Desse médio É dizer Se acordem Como deuses Mas vivam Como homens Sãos De consciência Desperta Valorizando A sua vida E contemplando A sua existência É isto Agora Se eu falar Da outra forma Que é como A religião Do médio Ele tem Mesmo que este médio É universal Mas serve para todo mundo E perante a fé O espírito O José Tem Porque existe aquela coisa Eu posso trabalhar com fé Mas nem sempre eu trabalhar Com a minha fé Há de Lapidar tua crença E há muito menos De satisfazer a fé Daqueles que eu estou trabalhando Eu sou um espírito Você alguns pode chamar De apego ou não Eu sou devoto Nosso padrinho E de Nossa Senhora Pai José O senhor me permite Cortar o senhor Um momento Fique à vontade Deixa Me explica Como funciona A fé Para o senhor Porque Mas eu vou explicar Porque Tem haver explicação Que eu vou lhe fazer Ah, então por favor Perdão Continue Pai José Peço perdão Não Eu estou aqui Como espiritual amigo Estou aqui Para corrigir Ninguém Não Então o que é que Sucede Então perante a minha fé No plano espiritual Muitas vezes Eu me calo E vibro naquela pessoa Uma vibração Concordante A estigar Sua paz A estigar Nela O que eu chamo De De paz Eu não coloco A paz em ninguém Mas eu identifico Até mesmo Não sei que está Estressa A sua paz Porque a falta De paz É a falta De amor próprio Então eu estigo Nela muitas vezes Lembrança Não de Nossa Senhora Mas talvez De Buda Particularmente Eu entendo Que o Budismo É uma religião Formosa É uma filosofia Formosa Mas para mim Espírito José Por mais que eu Dou esse nome Mas eu em espírito Não diz muita coisa Ante a minha fé Porque eu tenho fé Em Nossa Senhora Por isso que eu digo Alguns podem chamar De apego Mas eu não disfarço De Buda Fé Fé Então quando eu venho No céu Edson Aí sim Neste sentido Eu venho Na transfiguração Do espírito Que vem na linha De Baiano E também na linha De Preto Velho Com o pai José Da caridade Viste? Respeitando a fé De Edson Mesmo que ele seja Bundista E aí nós vamos Mudando todas as Características Arquetipais Que vão mover A fé dele Ante o meu trabalho E o meu trabalho Em simbiose Com a fé E crença dele Religiosa Ante as minhas Propriedades De ação Isto é um trabalho Que parece que eu estou Dando a mente das pessoas Mas é bom que as pessoas Pensem Que não é estralar dedo Incorporar Para ir Fazer um monte de coisa O maior fazer Que o espírito tem Com o seu médico É concebê-lo Como um conhecido amigo Não como um médico desconhecido Não como um ser humano Que eu não conheço Eu preciso conhecer Desse menino Já pensou Se chegasse um espírito Para mim E dissesse Vai lá em Correio Mas lá eu sei Quem é ele? A mesma coisa É vocês Vai lá trabalhar Com o Ogum Mas se você Saber quem é o Ogum Sem conceber Ogum Em energia Não em entidade Dentro de você Você vai trabalhar Com o desconhecido Que você só conhece O nome de vez em quando A forma por essa Estatueta de gesso Verdade Viste? Então Deus nosso Senhor Jesus Cristo Abençoe Louvado seja Deus Nosso Senhor E assim seja louvado E você pode fazer Suas perguntas Porque pai José Da caridade Nenhum é rogado E aqui está Nós dois conversando Que nenhum de nós É abobado Nós não estamos Com pretensão Nós estamos Sob a sua habilidade Daquele grande mestre Que fez aquele sermão Lá na riba da montanha Que diz Em alto e bom são Sejam deuses E de uma forma Santificada E que assim pode ser marcada Através Da boa intenção Daquele que muitas vezes Não ouve só pelo ouvido Mas se concebe Em pai de espírito Pelo grande útero Sagrado Nosso coração Pode falar a vontade Viste Graças a Deus Mas Nós somos Jesus Cristo Eu ainda continuei Com uma dúvida Por exemplo Fé Eu posso entender Que a fé Aqui pra nós Ela é O crer No invisível Devido É invisível Devido as nossas limitações Por estarmos aqui No mundo Da dualidade Mas pra você Que vive No mundo espiritual Como se dá Essa fé Porque seria Eu poderia confundir Fé Com conversa Com contato Em primeiro caso Já vamos assim Primeiro ponto de vista Você está perguntando Pro espírito único Que é José de Caridade É o nome simbólico Que eu dou Mas é o nome simbólico Que eu levo como bandeira Da minha verdade de hoje Sim Eu não posso responder O que é fé Pelos outros A fé pra mim Ela é longe da pretensão Seja do fazer o que é bom E seja do fugir o que é ruim A fé pra mim É a invisibilidade De tudo aquilo Que eu possa Querer Pretender E interagir Com apenas a bondade De manter porque é bom Ou apenas a caridade De afastar porque é ruim A fé pra mim É apenas Eu ter a paz Digna De não querer Impor O meu desejo Sobre o outrem Sobre outras pessoas Mas apenas Silenciosamente Eu expor Aos mesmos Outrem Quem eu sou Um homem de bem Um cidadão honrado Que sabe calar a boca Na hora certa Para aquele que está A seu lado E sabe sussurrar Na hora exata Quando ouvir Daquele que não se cala Se faz ouvir Isto é fé Pra mim Mas aí é dentro Do meu temperamento De espírito Não posso falar Pelos outros A fé É permitiu ao outro Buscar a sua paz Pela lealdade Daquilo que o seu íntimo Nutri guarda Dando a ele Ante a sua vontade Por que não dizer A auto purificação De ele estar E ser como é Apenas isto Mas isto não é virar as costas Nem sacudir os homens Não é dizer se vira Não é dizer se arruma Não é dizer se corrida Isso é dizer pra todos Viva E exista Independente do objeto Que ele tenha colocado A fé O objeto que eu falo É Mas você está perguntando Para o espírito E perante o espírito O tempo é relativo Perante o espírito Dois sofrimentos A alegria Aqui nessa carne física É muito relativo Mas tem pessoa que diz Mas José Você está doido? Como é que pode ser relativo Se eu estou sofrendo Porque meu filho desencarnou Ou está nas drogas Ou eu perdi alguém Que eu amo Ou eu não consigo Ou eu não tenho aquilo No momento que a fé Se materializa Ela se apega na crença Que tudo materializa No sentido do apego E da posse Da exclusividade Da ganância Ou da desigualdade Da propriedade Ou da impropriação De não se ter Como ser com paz no coração Agora no momento que a fé Se tem fruída Ela é sua amiga Você pode passar fome Mas você não é mendigo não Porque a pobreza Pode ser uma execução Perante a sua encarnação Mas a mediocridade Da maldade De se ter um miserável espírito Está longe de você Meu irmão O sentido que as pessoas Dão a fé É correspondente Ao que os olhos veem É correspondente Ao que os ouviram ouro E é correspondente Ao que o teu tatear Do teus dedos Molda Geralmente com posse Mas agora as propriedades Da fé Ela vem de silenciar Calado E absoluto Daquele bom Cancelhador Que não tem nada De abobado E muito menos Se faz de arrogado Que é o coração Que não está a seu lado Está bem no centro Do seu ser Que legal Pai José Eu consigo perceber Algumas coisas O senhor me corrija Por favor Essa sua velocidade De raciocínio Ela se mantém E se dá Conforme o senhor Faz essas rimas Essas rimas Já foram Pré-selecionadas Pré-feitas Porque Você vive Na temporalidade Ou O senhor Deixa sair Fluir normalmente Pai José Eu faço essa rima Em primeiro lugar Porque o coração É fruído E despretensioso Mas o coração É atencioso As coisas Soltas e libertas Por aí Eu não tenho Pretensão De ensinar Eu não tenho Nem pretensão De falar Mas eu posso Lhe dizer Deixa a minha paz Estar Deixa assim estar Quem está falando Com você É um espírito Que tem suas dívidas Mas eu não Tenho como devedor Quem está falando Com você É um espírito Ainda imperfeito Mas eu não Me tenho Longe da perfeição Quem está falando Com você É um espírito Que busca Ainda refinar O seu amor Mas eu não Me tenho Um espírito Sem amor Uma questão De como Vocês se concebe Eu não tenho A pretensão De ensinar Eu não tenho A pretensão De falar Então De uma forma Muda Pai José Da caridade Em espírito Se cala Mas de uma forma Audível A vocês Os vossos corações Que frui É que te alerta E O senhor Percebe que Nessas suas palavras Os corações Eles são tocados Por essa forma Do senhor Estar trabalhando Com mais facilidade É por isso Que o senhor Aparece ela Coração limba E seu Rebimbar Se faça Num sonoro Som Que lhe limpa Seus ouvidos De dentro Para fora Não de fora Para dentro De dentro Para fora E não de fora Para dentro Faz sentido Se essa certeza É de dentro Para fora Eu não estou Propulsando Algo de fora Que vai lhe tocar dentro É você Por dentro Está se abrindo Para fora Lhe desenha Vem José Vem Porque tuas palavras Se fazem Sintonia Bem assim Com uma paz Com um suspiro Com um amor É certo A caridade De ouvir Vem muito bem Ao encontro A caridade De se calar A caridade De ver Vem bem ao encontro A necessidade De não tocar A caridade De não precisar Agarrar Vem bem ao encontro A caridade De se conceber Sem nem precisar Sentir Mas a caridade Maior De se amar Sem pôr Vem bem ao encontro De ver Vem nos outros Apenas o amor Apenas o amor Isto Não curará A ferida De ninguém Nem muito menos Suavizará Suas cicatrizes Que já tem Mas a dor De ontem E a tua dor Se tornará Não martírio Não castigo Mas uma oportunidade De você se ter um são Que apenas tem vivência Ante a divina providência E de uma forma Cheia de eloquência De ter Suas vivensitudes Com experiência Mas você Dentro disto Não é Apenas Um Zé ninguém Mas é autônomo De sua vida Cultue O destir E idolatre Aí E você vai ver Que a divina providência Lhe tem como elixir Através do teu auxílio De se ser Sempre 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 Dentro do aviso Quando eu digo isto De se ter sempre Sempre E sempre Dentro de voz Me ser Não estou falando De uma pessoa mesquinha Não Não estou falando De uma pessoa egoísta Não A centralização Nada mais é Do que ter amor Puro no seu coração Só que quando se fala De fé E se fala de amor Vocês coligam Com bondade E se distanciam Da maldade Vocês começam A qualificar Ante a dualização Quando nós falamos No meu caso José Por mim Quer não dizer Para os outros mentores Que estão aqui Como o senhor Tanakai Não sei se o médico Ele disse isto Não está fazendo Outro trabalho aí Mas tem a ver Com isso também Que o Tanakai Está concordando aqui Porque ele quer Porque eu sou ele Ele é ele Quando você se concebe No amor Você não vai Apagar Você vai Diluí-la Você vai Fluí-la Você vê Que tudo Que é de ruim É uma passagem Mas o check-in Da viagem É o incondicionar O seu amor Isso é difícil Pai José Isso Que existe graça Desculpa Pai José Eu não entendi É um sacrifício Que exige graça Foi isso que o senhor disse É difícil Você disse É difícil José E eu estou repetindo É difícil É por isso que existe graça Porque viver Existir Não é monotomia Ah, é verdade Nos dá com o tempo A autonomia De escolhermos Mantermos intimamente Nutrimos intimamente Sentir e conceber intimamente O que só bate Externamente em nós Seja do bem Ou do mal Seja da luz Ou das trevas Buda fala isso De outro jeito Viste? Seguindo esse conceito As pessoas aqui Por estar na dualidade Como o senhor disse Tentam se distanciar Do seu lado Oi? Eu também estou na dualidade Vamos deixar isso Bem como se diz assim Aberto para as pessoas Que vocês não estão falando Com nem espírito puro não Mas também não sou poluído Sou apenas mais um Que está concebendo-se a mais E tentando Sem forçar o que não sou Graças a Deus Cada vez a menos Mas o senhor Pelo fato de estar Na dualidade Já se concebendo Já se tendo Autêntico Já sabendo Quem o senhor é Você não fica aberto A tantas Digamos assim Influências externas Como a maioria De nós aqui Mas quando Fala aqui Em qualquer lugar Que a tua Pai de espírito Se conceba Sã Você é Vocês seres humanos Muitas vezes Quando falo Quantidades Principalmente da Umbanda Ou outras Da linha espiritual Espírita Vocês concebem Alguns Que tem que morrer Como vocês falam Para ser feliz Ou tem que morrer Para se rever Tem que morrer Para se conceber Vocês tem É que se interiorizar No posto de Samaria Beber o líquido Sua alma Seis de dia Seis de noite Seis no serenar Da gaivote Que vibra Antre o ar Que fica Em revol Lá no céu azul Do meio dia celestial Concebendo a vocês A inspiração De um olhar lirial É ali que se encontra Nos corações Do ser humano Vivente A providência divina Do ser Conceber Coerente A Pai de espírito Não te inibe De entender O que é tristeza E de conceber Por que não dizer O que é A falta de nobreza Mas a Pai de espírito Já diz Pais de espírito Que independente Da forma Seis de dia Seis de noite Seis no tempo Do atemporal Seis de onde for No chuvisco A tempestade No tremor A vibração É o amor Que está no teu coração Que é de te graduar A tua expressão Em qualquer dimensão Então não precisa Morrer Como alguns falam Para ser um espírito Nem José E ver vocês Não de cima Mas ver você Na reta Olho no olho Porque ver vocês Lá de cima Cansa muito Olhar para você Daqui de baixo Cansa mais Agora quando nós Nos diferenciamos Porque cada um É do seu jeito Vive como quer E é como é Mas não olhamos Nos nossos olhos Pode ser toda forma Diferente Mas o brilho Do olhar É o mesmo Ele só guarda A vida e a existência O que você vai fazer Com isso O problema é teu Numidade tua Ou caridade Nua e crua Sua É este tipo De consentimento Que fica difícil Para as pessoas Porque ainda Muitos espíritos Têm medo Da morte Espiritualista Com medo Da morte E os mesmos Com medo Da vida De viver Sua vida Como realmente são E de ir para a morte Como não são Então fica Nessas coisas Avestada Você entende Meu cabra? Mas é tempo ao tempo Entendo que minhas palavras Não são regadas De julgamento Não Longe de mim Essa pretensão Longe de mim Essa pretensão Viste? Sim Eu consigo compreender Hoje Que Um espírito Que se tem na luz Ele vai se ter Na luz Em qualquer lugar Que ele esteja Mas Aqui na matéria Eu ainda consigo perceber Também sinto na carne Diretamente isso Que todos os aspectos Todas as influências Que eu posso estar vindo A considerar negativas Elas me Digamos Me fazem me sentir Muito mal Ainda me abalam Eu gostaria de não ter De não sentir Esse abalo Mas infelizmente Eu ainda sinto Mas seria a pretensão Não querer sentir Se os grandes mestres Dessa terra Sentiram Mas não conceberam em si Ouve bem minhas palavras Sentiram Mas não conceberam em si A questão é que vocês sentem Concebem E copiam Só que do outro jeito Concebemos e copiamos Fala um pouco mais sobre isso Para José, por favor Alguém mente para mim Eu concebo aquela mentira Eu não repito Em expressão do mentiroso Mas eu repito Durante meu dia a dia Em conceito de rancoroso Quem é mais mentiroso Perante a existência E a vida Só eu que concebi A maldade alheia Que cutucou A madlicência minha Que assim se faz Se Jesus E os grandes mestres Dessa terra Que conceberam A maldade do homem Transferisse As suas maledicências Ele não ia dizer Dar a solta a face Ele ia dizer Destruam-se todo o corpo Verdade Ou aniquile-se em espírito Mas não Ele concebeu Porque não era cego Ele pensava Ele ouvia Ele via Mas ele sentia a paz Porque nutria mesmo Então ele se comovia Se compadecia Perante a dor alheia Mas era Uma escolha Manter a dor alheia Entre as suas ações Se fazendo Como indiferente Entre a tristeza Ante as penúrias Ante as amarguras Dos outros No seu meio Em nenhum momento Ele fez isso Por isso foi Jesus E Tendo isso Tendo E não só eu Essa dificuldade Como muitos de nós Muitos irmãos aqui Na carne Eu acredito que também Acontece No plano espiritual Também O que que o senhor Acha O que que o senhor Pode me dizer Como Um auxílio Na questão de Buscas Do autoconhecimento No buscar Da sua paz interior O que que o pai José Poderia dar Como uma dica Como uma orientação Para quem está Ainda Passando por essas Dificuldades Por ainda não Se conceber Entendendo Que eu não estou aqui Para Como se diz assim Ser um ditador De uma verdade Eu estou aqui Com a lealdade Do amor que eu tenho Pela minha existência Seja no plano espiritual Como alguns concebem Ou como for Só isso Eu vejo tudo Com amor Mas com coerência Se você faz um mal Faz um mal Se você vive um mal É um mal Mas eu não vou Deixar de ver com amor A opção é minha Não é tua Cada um faz sua vida Íntima ao que quer Agora Raríssimos Convive externamente O que é Já começa a explicação aí Para quem tem Olhos para ver Com as próprias Fechadas E que Quem tem Ouvidos para ouvir Com o coração aberto Primeiro lugar Está na carne E não está no presídio Tem a carne Como uma estação De segurança Onde seu espírito Está muito bem seguro Travando as impressões E sensações Das tuas Olequências E das tuas Inconsequências Sensoriais Por você Não ser você mesmo E não querer Trabalhar suas maledicências Com afim E com objetividade De conhecer-se Por si mesmo E assim Todos os males Internos Nutridos Não executados Acaba acontecendo O que nós vemos Espíritos Aparentemente De uma forma Conveniente Sãos Desencarnando Como dementados Pode continuar Que eu estou aqui Apenas Para transmitir Agora não posso Dizer falar Está certo Uma deixa Que o senhor Deu Agora Alguns me concebem No plano espiritual Ou O senhor Estaria Não só no plano espiritual Pai José Porque Entenda Como diz assim Na terra Sim Eu estou tentando Tocar uma palavra Que não seja ofensiva Não que é este O meu interesse Nem muito menos Minha pretensão Viste Sim Sim senhor Fica à vontade Pai José Nós estamos Vibrando Nós espíritos No plano astral Mas é tudo Muito ligado O plano físico No momento Que eu estou Incorporado Nesse método Eu não estou Na espiritualidade No momento Que eu estou No regate espiritual De uma família Se assim Deus me permite Eu macrocódico Eu posso Estar Vibrando No espiritual Invisível A vocês Mas eu estou Tão visível Ao espiritual Que tu sente Ao espiritual Que tu não vê Mas concebe Porque se emociona E ao espiritual Que tu não pega Mas tu pensa É este Abstrato Que torna Pai José Perante o meu Pensamento Real na terceira dimensão Mesmo que você Não me veja E mesmo que você Nem conceba O espírito José Seja um ateu Mas até então Você não toca Nos seus pensamentos Você não abraça Suas emoções E você não mastiga Os seus sentimentos Viste? É este Abstrato Que faz Nós se ligar Com vocês Que até então Eu não vejo Outro Vocês podem dizer Ah, mas é Pai de espírito É oportunidade De crescimento Mas se liga A este processo As forças psíquicas A lei de sintonia Sim E nessa questão De lei de sintonia Pai José É O senhor vem auxiliar Vem fazer um resgate Como o senhor falou Se Deus assim Permitir Mas dentro Dessa lei de sintonia O senhor também Vai ficar É Digamos assim Preso a ela Não sei se é Essa palavra correta Se uma pessoa Está passando Por uma dificuldade E sintoniza Com um pedido De ajuda E tenta mudar Sua vibração Aí é permitida A ação Do pai José Mas aí Talvez você Não entendeu Em si Aonde José Se enquadra Se eu me vejo Amando Eu não me prendo Eu me ligo E me desligo Se quiser Então é independente Da lei de sintonia Do que tu se faz ser Mas é dependendo Da sintonização Em essência Do que tu é Por isso que Espírito mais evoluído Vem aqui Ou você acha Que um espírito evoluído Esclarecido Vem pra cá Peder tempo É Claro que não Louvado seja Deus Nosso Senhor Jesus Cristo Deus nosso Senhor Jesus Cristo Seja louvado Não é isto? Para sempre Quanto seja louvado Isso Mas Sobre a bênção De nossa madrinha Sim Eu vou Isto? Oi? Nossa Senhora Não é isto? Sim Eu vou Perguntar pro Senhor Sobre ela agora No começo Da nossa conversa O Senhor falou Que é muita Fé Nela Nessa fé Direta em Nossa Senhora Nós aqui também Temos Muita fé Em Nossa Senhora Como se dá Digamos assim A relação Do Pai José Com essa grande mãe Quando Eu digo assim Que José O Espírito está aqui Tem fé em Nossa Senhora É bom comentar isto Que a fé Nossa Senhora Que eu tenho Não é a fé Da Nossa Senhora Manifestando Da Umbanda Sim É uma fé É uma fé Em Nossa Senhora Dentro dos parâmetros Do catolicismo Mas Quando eu Executo Meu trabalho Do médico Se a minha fé É pura E não faz diferença Pouco me importa Se ela se sentisse De preto Ou se veste branco Fé é fé Nossa Senhora É Nossa Senhora É isto que o ser humano Ainda não conseguiu alcançar Isto não é uma questão De evolução Para fora É uma questão De se sentir em paz Por dentro Independente Da nomenclatura Que se der A Nossa Senhora O que vale É como você A percebe Não é uma questão Só de nomenclatura Vocês dão Nomenclatura Pretenciosa E eu Assim como Outros espíritos Damos Uma fé Sem pretensão Nomenclatura Pretenciosa Se eu quer dizer Que seria Porque O nome Que eu adoto Na minha religião É o certo Vocês tendenciam É mais ou menos Por aí mesmo Segue aí Meu cabra Para continuar Que estou aqui De ouvindo E Da forma Que o senhor Trabalha Na forma Que o senhor Utiliza Essa questão Da Nossa Senhora Dentro do Catolicismo O senhor Não é um espírito Preso Dentro da Umbanda Pai José Da Caridade É um irmão Que trabalha Sem qualquer tipo De corrente Criada Por nós Aqui Pelo nosso Entendimento Por assim dizer Mas é uma coisa Bem interessante Foi uma coisa Bem interessante Que você perguntou Que eu fiz Uma colocação Para vai Não sei Do processo Que nós temos Espírito Que se manifesta Esse médico Ele trabalha A quantidade De um E há de desencarnar E há de desencarnar Trabalhando Trabalhando Com nós Mas a Umbanda Que ele trabalha É universal Na fé Não é Universalizada Apenas Na crença Possessiva Do que ele Acha que é Se fosse Na crença Possessiva Do que ele Acha que é A Umbanda Dele Seria melhor Do que a Umbanda De outros lugares Deste mesmo País As Antidades Que trabalham Com ele Teria que ser Exclusiva Apenas a forma Que a Umbanda Dele E seus Adeptos Acreditam Agora Pela Umbanda Dele Seria universalizada Na fé Pouco importa Se é José Da caridade Ou é Francisco De Assis Ou é a pedra Ou é o tijolo Não importa Viste? Sim O que eu estou Tentando dizer Isto não deve Como diz assim Não dá ao médio Uma evolução Espiritual Para fora Mas isto Dá ao médio O início De uma paz Espiritual Para dentro É dele Não é minha Mas é dele A paz E ele executa Essa paz Perante a sua fé Religiosa A de ser De todos nós Aí é nossa Porque no mínimo Ele não vai ser Nem ruimzinho Nem bonzinho Ele vai ser justo E se notar Olha só Sem notar E se perceber Porque daí sim Ele vai ser usado Pela sua alma espiritual Não vai ser Moldado Conforme o seu ego Luta Ainda em renitente A auto espiritualização Cheio de apego E convênio Está mais claro Meu cabra Está sim Vamos Abordar um pouco Mais sobre isso Porque Assim Criado por nós É óbvio Que começar Por exemplo Vai ter a linha De cangaceiro Vai ter a linha Do baiano O chapéu de couro Vai ter a linha De baiano Navalha prateada Vai ter a linha De baiano Rabo de rei Pode até Tentidade assim Porque esse mundo espiritual É muito mais grande Que o mundo físico Eu não conheço de tudo Então não estou aqui Em debosto Vamos deixar isso Muito bem Declarado as pessoas Viste? Sim É só para responder Sua pergunta É óbvio Que os espíritos Vão se readaptando Em princípio E ainda assim Aos egos das pessoas Então para ficar Mais ascensível Ao imaginário Do ego Apegado mais Nas crenças Do que o teu É melhor que o meu Assim que outras Antidades nesse médio falam E realmente Eu vou assim Embaixo com a verdade Nós vamos chegar Com esses nomes Porque para nós Não interessa o nome Eu particularmente Não me importo Com o nome Mas existe espírito Que dão muito mais valor Ao nome A propriedade Que o nome traz De que o amor Possa transformar Por mais que ele Inconscientemente Não perceba Mas está fazendo A lei que o amor O sugere Perante a sua existência Agora vem aquela outra pergunta Mas José Você está falando Que alguns espíritos De umbanda Ou da casa espírita Que eu frequento Fazem o bem Sem perceber Como não? Seria a mesma coisa Dizer para vocês Que me ouvem Que todos os espíritos Em todos os graus Se concebem em paz Aonde? Nem todos os espíritos Se concebem em paz Mas não quer dizer Que eles vivem No mal executado Mas ele ainda Ou os espíritos ainda Convivem por eles Assim ser No seu mal concebido Por ainda não se conceber Tão purificado assim Fazer o bem Fazer o mal Para o espírito Que está se esclarecendo Cada vez mais É opcional Em nutrir ou não É opcional Em nutrir ou não De forma consciente E inconsciente Então Deixar bem claro Quando o espírito Já está se concebendo Eu disse isso Bem claro Eu entendo O seu ideal Mas o jogo De palavra Na cabeça De uma pessoa Que só tem Criatividade Para julgamento E só tem Criatividade Para separação Vai ficar mais Nubrado Que esclarecido Como eu estou aqui Apenas para falar E quem te dá Quem me ouve O discernimento Se é verdade ou não É seu coração Que faça bem Proveio Sim Essa questão Do discernimento Não só das suas palavras Para José Mas também Do que é bem Do que é mal Isso tem que ser visto Tem que ser avaliado De acordo com a pessoa De acordo com a autenticidade Derem Não por uma questão De conveniência Como é tão comum hoje É uma coisa interessante Evolução espiritual Não tem nada a ver Com intelectualização Mas está a ver Com a sensação E impressão Moral Evolução espiritual Você pode ser Um polingrota Você pode ser Um científico E ser um apagadinho No que sente E ser um quase zero À esquerda Do que concentra Daquilo que faz Naturalidade E realeza Realeza de rei Porque é apenas Um serviçal Das conveniência Aleia Viste Agora você pode ser Um Josézinho Da caridade E aí Que vem de vez em quando Falando até de vez em quando Pelo medo errado Mesmo falando renta Falando rápido O que seja Mas pode ser um José Da caridade No mesmo caso E me consentir em paz E aí A paz da minha Não é tua Mas a questão Quando tem uma pessoa Em paz nessa terra Ela não é boa Ela é justa Ela se cala Na hora certa É instantânea É uma inteligência Além do raciocínio Da lógica Para estabelecida Pela pretensão De ter A razão Neste contexto Somatória Do ser melhor Ou pior Mas Equilibrada Perante a alma Pela compensação Do divino Deus Dentro de cada um Que nos dá A providência Sagrada e divina De conceber Em qual momento Você se faz melhor Falando Quieto Engraçado Muitas pessoas Não tem essa percepção Hoje E querem sempre Falar cada vez mais Você precisa Se conceber Em princípio Não precisa nem Ser em paz Mas se conceber Nas suas maledicências E trabalhar em cima dela Mas vocês falam Do mal Mas não mergulho Dentro dele Passou a ver Tudo isso Você vai Uma caridade Só pintar Numa parede Botar no alto E dó Para quê? Para dizer Que o fãozinho E para dizer Que está cada vez Mais distante Dos mauzinhos A vaidade Nada mais é Como agora Nós estamos na época Do carnaval Que dia é hoje? Hoje é quarta-feira De cinza Então Que dia é hoje? Me diga o dia Para gravar isso aí Dia 18 de fevereiro Então hoje é quarta-feira Como vocês falam De cinza Não é isso? Sim A vaidade É o adereço Da pretensão Ela É como na terra Assim Ela começa a colorir A pretensão Quando ela fica colorida Só vai sair com vaidade A pessoa Se vai Desce Daquilo que faz Sem nutrir Realmente Aquilo que é Fazendo É uma pessoa Que só copia Só copia Por mais que faça bem Nunca há de fazer perfeito Porque o perfeito É conceber aquilo naturalmente Então muita vez Tem gente Que não faz muita caridade Mas é caridosa Para os outros Porque é naturalmente E é outra coisa interessante Que eu sei Que eu vi Outra quantidade Que já falou isto Que você vai dizer Medianeira Por mais que vocês vivem Na dualidade Ninguém tem paz Fazendo mal Sim Por mais que vocês vivem Na dualidade Vocês também Não é uma questão De necessidade De fazer o bem Mas se você tem Pai de espírito Você já não É Trabalhador da luz Você é a luz E a luz Para ser luz Muitas vezes Ela usa do silêncio Vem como pirilampo Para aqueles Que só vivem No clarão Não na escuridão No clarão Da vaidade Da arrogância Da prepotência Da conveniência Da inocência Não se conceber Em paz Pelaquilo que é Mas de se conceber Em vícios Pelaquilo que se faz Mas diga aí Diga aí Que eu estou gostando Desse dedo de prova Eu também Estou aprendendo muito Pai José Para falar Eu não estou aqui Para ensinar nem não Viste Ah eu sei Mas como o senhor Bem falou no começo Convidão Entre Entrou Está entrando E está tentando Assimilar o máximo possível Da seguinte forma Também temos aqui Muito desse caso Poderia ser por uma Falta de entendimento De achar que Evolução espiritual Seria somente Para cima Seria somente Fazer o bem Fazer a bondade Mas se limita Esse conceito Porque evoluir Só para cima Além de ser Uma falta E com todo respeito Estou falando Isto que o meu trabalho Aqui não é para Querer ir Como se diz Na terra Ofender ninguém Evoluir Só para cima Seria uma ignorância É uma burrice Do espírito Agora Quem evolui Para dentro Quando cresce Vai para todos os lados Quando cresce Nas suas ações Quando cresce No seu ímpio Quando cresce Na sua transformação É para todos os lados Quem cresce Só para cima É tacuara Então Fica certo Eu Eu Para cima É algumas moitas Viste Vocês tem aí Que cresce Só para cima Mas agora Quando você Mergulha para dentro E se concebe Em pai de espírito Você vai crescer Redondinho Para todos os lados E repito Sem ter a pretensão De ser Porque você já é Sim Você acha Se você crescer Para cima Você vai ter paz Aonde? É um conceito Furado De achar Aí de novo O que eu lhe disse Tem gente que concebe Que para ter luz Suprema Tem que estar na espiritualidade Não precisa estar desencarnado Para ter uma luz Dentro de uma supremacia Que lhe deixe No teu ensejo Ante o teu cortejo De ter paz Vivenciada Nutrida Dentro de uma Mas ao mesmo tempo Quando se fala em paz E ter amor incondicional As pessoas conseguem Para isto Você tem que ser Brindado Contra as maledicências As leias E não é Pelo contrário Quem tem pai de espírito Nessa terra Não se brinda Contra os tiros Dos outros Ele se fragiliza Aos outros Ao ponto De perdoar Ininterruptamente Porque sabe Que pode tirar Pedaço da carne Mas não há De formar o seu espírito Em paz Viste? Então Mas ele mantém-se Conscientemente Ele não precisa ser espírita Mas ele precisa entender Que sua fé Não é carnal Ela é espiritual Estou falando Para quem não é espírita Viste? Independente de espírito Ou não espírita Todo mundo Dentro de si Carrega Uma fé Talvez a maioria Dos ateus Aí já entra Até uma outra denominação Que se eu não me engano Seria agnóstico Simplesmente não acreditam Em Deus Da forma que é passado Para eles Não que não acreditem No seu íntimo Quem diz que precisa Um espírito Para trabalhar Junto com um ateu E ele acreditar em Deus Realmente Eu também não concordo Com isso Se você não passa nove horas Na vida alheia Que seja um ateu Mas que não viva Como uma toa Provavelmente Eu vou estar do lado dele Ele acreditando Ou não na espiritualidade Para quê? A pai de espírito dele Não tem RG A pai de espírito dele Não tem templo Mas tem o evrucro O seu corpo E se o tempo Da pai de espírito dele É o planeta Terra Ressoa isto É a universalidade Que o macrocosmo oferece Chamada vida E assim perante a eternidade É a existência Desistir Em sã consciência Se assim Ele quiser também Aí as pessoas Confundem também Que Ter sã consciência É não conceber O mal dentro de si Ter sã consciência É conceber Que o mal Não molda você Por si Mas o mal Continua existindo Até então O bem do ser humano Se nós botar Todo o planeta Terra E ter um olhar Muito respeitoso É um bem conveniente Se isto não é maldade Então o mal Virou transparente É isto? Entendo o que o senhor Quer dizer Então o mal do ser humano Ele é muito Como se diz Rompante Incisivo E agressivo Mas se você rodar Todas as placas Deste Brasil Estados Que você fala E aumentar um pouquinho Rodar toda a placa Do mundo É horripilante Comer carne de rato Mas em alguns países Tem pessoas Que comem cobra Comem largato Comem sapo Comem barato Como formiga Venera o rato Como deuses Encarnações De seres passados Vai lá eu julgar A fé desse povo Poderia chegar e dizer Como uma pessoa Aparentemente escarecida Mas não concebida Em sua paz de espírito Que isto é ignorância De um povo precário De seres primários Mas já seria Pré-julgamento Já seria você O dono da verdade Que queria passar para eles E todo aquele Que tem a sua fé Como a verdade Absoluta Não tem pai de espírito É um falsário De si mesmo É um hipócrita Por si próprio Isto não tem nada A ver com religião Mas fica Indvenciado a nós Espírito Que a pessoa Tem muito Apego na religião E muita pouca Religiosidade A religião Pode dar As diretrizes Vivenciais Na comunidade Mas é a religiosidade Que dá o senso comum Do conviver Com lealdade Da cumplicidade Vivencial Nós entendemos Que a religião Pode ser as estradas Mas o espaço A ser dado Nessas estradas É sua religiosidade De sempre que você é Entendo A religião A religião pode criar Toda uma caricatura Agora quando a religião Te caracteriza Você é doente É um cara Sem pai de espírito Essa doença Pode levar muitos nomes Né pai José Medo Chama aqui De apego De medo De culpa Não vale Mas entenda As minhas palavras Não são carregadas De julgamento Porque Eu sou um espírito Graças a Deus Livre E sou um espírito Que lhe digo Eu Eu tenho muita fé Em Deus E creio muito No ser humano Ao ponto de dizer Que eu estou aqui Para trabalhar A meu bem comum Se eu tenho algum desejo É deixar as pessoas Viver a vida delas Mas quando nós estamos conversando Para ter uma identificativa Você pergunta Eu respondo E a minha resposta Soa como pergunta Os corações De quem me ouve Cada um Acola o que quer Cada um faz o que quiser Agora nós Para ter uma identificativa Nós temos que ter Um diálogo De vai e vem Uma permuta De conhecer De conceber De ser De se fazer De concernir E de consentir Não é isto? Sim Então nós estamos conversando Não é um julgamento De caráter humano Nem de forma nenhuma De virtual Nem muito menos coletiva Mas Ao meu ver Espiritual Único Como José da Caridade Uma pessoa que tem Pai de espírito Não julga a religião das outras Ela pode ser uma pessoa Que não concorda Com o evangélico Com o católico Bandista Com o candobrecista Com o espírita Com qualquer outra filosofia Pode ser uma pessoa Com uma religião Ponto de vista Uma diretriz A seguir diferente Mas As suas Íntimas Conclusões Levam a ela No mínimo Ter o respeito De calar a boca Na hora certa Ao ponto de não julgar A vida do outro Não ficar Se expondo Como um religioso Preso a um conceito De religião Que pré-julga Ora como um coitado Indefensor Indefensivo Que presta Todo mundo Pega em cima E ora como um acusador Todo poderoso Porque a minha religião Melhor que a tua Se no momento Que um religioso Ter isso como uma Religiosidade sadia É sinal Que a maioria Está tudo É doente Tudo carente Essa carência Também pode ser gerada Pode ser Entendida Por uma questão Doutrinária Doutrinária Porque Vocês tem mentor Como Guias orientativos E vocês tem Ainda O obsessor Como inimigos O dia que você Estiver mentor Como orientador Do teu melhor Então quer dizer Que o teu melhor É que a traição aumentou Mesmo que você Não faça Mas você nutre E você tiver O obsessor Como seus iguais Porque aquilo Que você nutre De ruim Mas você não faz Ele expõe E quer que você Continue Já diminui Um pouco Esta fé Apegada nas coisas Essa crença Desleal De você Se caracterizar Naquilo que você Não é Para agradar E merecer A praus Os Voltamos ao ego O mentor Só vai Te orientar Naquilo que você Há de amor Que pode parecer Desconhecido A tua sanidade Moral No momento Mas não é Despercebido As tuas Íntimas virtudes E qualidades Da alma Do tempo E do espaço Que se No espírito Momentâneo Descarnado Ou até Descarnado Porque eu também Tenho um espírito Mais evoluído Que eu posso De ver Que tem como mentor Mas o mentor Não me escraza Não me encrasura Não me deixa escravo Do seu amor Porque o amor De um mentor Que lhe obriga É uma crença Descabida De um outro Que me mantém Numa fé Desprevenida Do meu senso De amar próprio Por mim mesmo Deus nosso Seu Jesus Cristo Nos abençoe E que para Seja louvado Não é isto? Graças a Deus Minha madrinha E meu padrinho Padrinho Insiste E também Nosso Senhor Apostar na benção Graças a Deus A todos nós Pode continuar Que nós estamos conversando Está gostando muito Isto aí Que bom Pai José Eu também Assim Quando nós temos aqui A maioria das religiões Aqui na nossa dualidade Como eu gosto de falar Elas tentam passar O que seria de melhor Cada uma com Os seus pontos de vista Com as suas doutrinas Então seria interessante Em âmbito geral Aqui para nós Que nós seguíssemos Esses caminhos Dessa religião De forma que Tivéssemos aquilo Como uma forma De tentar nos direcionar Bem aqui na matéria Mas Seguíssemos com religiosidade Sentindo o nosso coração Aquilo que seria O melhor para nós Ou seja Teríamos uma estrada Como o Senhor bem falou E a percorreríamos Da nossa forma E não Seguindo a obrigatoriedade Que essa estrada Nos impõe Mas Quando você diz isso Você já perguntou E respondeu De alguma forma Viste? Sim É que é um raciocínio Que as vezes O Senhor falou isso A algum momento Talvez a pessoa Não tenha pescado Eu consegui Ter um entendimento Razoável Mas é sempre bom Ter uma palavra As vezes Eu me repito É muita pretensão minha Queria que uma pessoa Entenda o que eu falo Mas vem da minha vontade Do meu amor Vendo as pessoas Com carinho Que ela se conceba Por ela mesma Então se ela sentiu Ou não sentiu Vai ficar gravada aí Escute se quiser depois Ou não mais E vive sua vida Dentro do que ela acha Que é bom da religião Ou dentro do que ela acha Pro dentro da religiosidade Isto não é Bater uma mão na outra Dizer dane-se Isto é Apenas unir uma mão na outra Em oração E dizer Viva a sua vida E registra em paz Sim Mas Eu entendo você A religião Não te prende É você Que se prende Sem religiosidade Na religião É bom as vezes A gente repetir isso E eu também Eu entendo Pai José Como é um Na religião É que causa diferença Eu vou dar um exemplo Que não é preconceituoso Mas vou falar O que muita gente Aqui no Brasil Não fala Mas tem como Superioridade Em senso De religião Ou no mínimo De ciência espiritual Que é a doutrina espírita Em primeiro lugar Eu como espírito Não chega nem a um terço Bem menos do que isso Os espíritos No plano astral Que são espíritas Aí você vai ler Um livro brasileiro Dentro de uma pátria Concedido por Ismael E também Dentro de uma egrégora De médios Como Chico Xavier E outros que vieram aqui Trazer uma bandeira espírita Você não pode entender Que todos os espíritos Que vivem No plano astral do Brasil São espíritas Seguir Essa Diretriz Mas agora eu digo Que como espírito Eu sigo Este senso De religiosidade Científica Ao ponto de dizer Eu sou um espírito Liberto Eu estou tentando dizer Que da mesma forma Que alguns espíritas Não é de julgamento Mas é bom para as pessoas Pensar Dizem Que se o espírito Por exemplo Buda Não tem nada a ver Com a doutrina espírita Mas é tão clara E luminosa Como a doutrina de Jesus Seis Maomé Shiva Krishna Zorastria Confúzios Seis de Sócrates Pitágoras Exatas em si Maquisedeque E outros em si Porque se eu desfazer isso Sendo um espírito E ainda mais Sendo um carnado espírita Porque a doutrina espírita Em si Traz um senso universal Do espírito liberto Se for contrário a isto Então Alguma coisa errada Não é isto? Sim Doutrina de espírito liberto Não é doutrina de um espírito Presa a cultura espírita Ou qualquer outro Não é espírita É espírito Agora tem muitos espíritos Assim como Pai José da Caridade Que eu mesmo Vim na Umbanda A fé que eu tenho Nossa Senhora Se nos enquadrarmos É mais voltada A catolicismo Não tenho vergonha Nenhuma de falar isso Sendo apego ou não É meu momento E é minha hora de expressão É minha forma também Mas agora Nós não podemos dizer Que todos os espíritos Que são espíritas E seguem essa doutrina São melhores Do que aqueles Que são do hinduísmo São mais evoluídos Porque São menos materializados Nos seus conceitos O que materializa Os conceitos das pessoas É o grau de intelectualização Então nem sempre Ter intelectualidade Te desprende Da imoralidade Do pré-julgamento E da distinção De se sentir melhor Viste? Sim Por ter este processo em si Tem muito hinduísta Que é muito mais refinado Mas muito mais materializado Em sentir amor De que um espírita Praticante De 60 anos Carnado Entendo o que o senhor Quer dizer Quando desencarda Provavelmente Esse hinduísta Que acreditou Que o rato Era mais evoluído Que o ser humano É mais evoluído Que o espírita Que é desapegado Ou aparentemente De ser desapegado Das coisas materiais E da ignorância De uma crença cega Então os conceitos De evolução de vocês É distorcido Porque é pra dentro É óbvio Que quando aquele hinduísta O islâmico Ou seja Qual for desencarnado Ele vai ver Que as referências Dele é pegada Por lá Mais não se faz Mas ele não vai Deixar de ter Uma essência refinada Pelaquilo que ele é Porque ele consente E ele se sente Para dar sentido A todas as outras coisas Sem precisar Ter que intelectualizar Se é certo ou errado Se é prudente Ou não prudente Porque ele é original Naquilo que é Ele não intelectualiza Aquilo que faz Isso se chama Naturalidade De essência Mas as pessoas Ainda firmam-se Em conceitos Por que não dizer Naturais Porque ainda há O tempo De ter essa naturalidade De pegar uma vez Um livro E ter aquilo E ter aquilo Como uma verdade Absoluta O livro dos espíritos O livro dos médicos Foi escrito por espíritos Não foi escrito por espíritos Religiosos Por mais que alguns Como são Angostinho Outros Tinha uma Decrinação Filo-religiosa Mas uma afirmação Filo-dotrinária De alma Não doutrinária De religião As pessoas Limitam-se Algumas Pretenciosamente E outras Até inconscientemente Limitam Seus mentores Espirituais A um conceito Espírita Umbandista Ou espiritualista E por que não dizer Eu até me limito Porque eu quero Ficar mais maleável Não a Moldar-me melhor As pessoas Mas me fazer Em paz Neste momento Mas eu digo Nem todos os espíritos São de um bando Nem todos os espíritos São espíritas Porque aquele que pensa Que ser espírito É mais evoluído Que o bandista Ele pode ser Ser espírita Mas infelizmente É um espírito Espírita Ainda muito Apegado E inferiorizado Já que muitas vezes As pessoas Espíritas comparam Aquele Que ainda necessita Acender uma parralada De vela Rezar para a rata E para o animal Que acha que está encarnado Mas tem muito amor No seu coração E tem paz de espírito Em expressão Entendo Porque para nós Espírito Indiferença É indiferença Muitas vezes A pessoa está dando Sopa Fazendo um ato Aparentemente caritativo Mas é de nojo Então ela não está Fazendo nada Muitas vezes Uma pessoa Está toda apegada Porque bate a cabeça Se incomoda Um monte Se este conta Para fazer um preceito Uma macumba Para ficar mais claro Para ajudar alguém Porque assim Ela acredita Na lei do magnetismo E antes dela fazer Ela já fez tudo Porque ela não perdeu Seu tempo Se incomodando Com a dor do outro Ela perdeu Todas as características Do seu ego Maledicense Enquanto o seu coração Se inclinou Ao momento Da maldade alheia Que o outro se faz Dando a ela A verdadeira Calidade Das impulsões Do seu ímpeto Antes do seu ato visual Daquilo que vocês Chamam de caridade Então muitas vezes Aquele que nutre Faz muito mais Do que aquele Que forma o ato em si Entendo A ação tem seu peso Mas a intenção É o que faz valer Não é só a intenção De intelectualizar Mas é De sentir De sentir Porque daí você Vai emanar Por todos os lados A sua ostenticidade De ser quem você é Não de apenas estar Como você se faz Viste? Peço perdão Porque o médico Tem um pouco de renito Então se eu Levar um pouco a voz A renito Me obriga a isso Viste? Peço perdão Que está me ouvindo Viste? E ficar um pouco mais Viste? Não tem problema Pai José É interessante Colocar dessa forma Também Porque as pessoas Ainda acreditam Que eu posso ter Ler não sei Quantos livros Fazer uma Chamada Um chamado Estudo E se eu não Nutrir aquilo Como o senhor Bem falou Isso vai valer Apenas que eu Tenha um conhecimento Não nutrido Ou seja Para a espiritualidade Para a afinização Da família espiritual Que me assiste E não vai ter Um Digamos assim Uma função Elevada Se eu não estiver Nutrindo aquilo Que eu estou lendo Se eu não estiver Percebendo Com autenticidade É interessante Que a intelectualização Eu sou um espírito Que em outros lugares Já falei isso Leio de tudo Se intelectualize Para dar Um discernimento Para não cometer Executar Os males Das indiferenças Na vida Além E por que não dizer De ainda Repetitivamente E viciosamente Nas indiferenças Na sua própria vida Então é óbvio Que precisa Se intelectualizar Assim Viste Mas tem uma outra Intelectualização Que não é somada Mas é sentida Que é conceber O sentido De sua paz Isso não Livre não te dá não Esse te conceber O sentido Da sua paz Divide Perfeitamente O que deve Ser nutrido E o que não deve Mais ser concebido Como verdade Aparentemente Verdade Mas ilusória Na sua vida Entendi Porque Essa questão De se intelectualizar Cada vez mais Eu vou estar Fornecendo Ferramentas Ao meu psiquismo O meu psiquismo É utilizado Por minha família espiritual Para os trabalhos Que eu vou fazer Mas se eu não nutro Se eu não tenho Digamos assim O respeito Se eu não tenho O amor É uma ferramenta Enferrujada Isso Nós vamos ter que usar Perante a tua religião Talhando as maledicências Apenas na dita religião Perante aqueles Que faz do fio Sem ferrujo Que tu é Ante os conceitos Que tu te molda Agora Se você é de uma religião Todo o fio Dessa ferramenta É esterilizado Independente Se a pessoa Acredita ou não Na tua religião Você pode ser um bandista Mas você é livre Para trabalhar Com a caridade Ante o que você nutre Perante as suas ações De igualdade Está mais claro Meu cabra? Perfeitamente Se eu posso dizer É nesse sentido É nesse sentido Que as pessoas Se pedem Então por isso Que fica Muito limitado A rede de médios Ante o conceito De mediunidade Que os mesmos médios Têm Sobre nós espíritos Viste? Eu particularmente Estou pouco preocupado Com religião Mas eu me afeiço A religiosidade Das pessoas Sim É bom Colocar dessa forma Para os irmãos Que estão ouvindo Porque no ato De querer fazer o bem Ou a caridade Não importa Se a pessoa É cristã Se a pessoa É espírita Ou um bandista Você tem que entender Que ele é um ser humano É um irmão Que precisa Dependendo da sua ajuda Você não vai dizer não Para ele Dependendo da religião Está passando Esse é o momento Mas é aí Que é interessante Um religioso Com religidade Não se turba Se a pessoa Olhar para o seu congá E dizer Olha aí Ignorando Que monte de pedaço De gesto Bonequinho Um religioso Que cultua Dentro de si Sua pai De espírito Não vai ficar brabo Se uma pessoa Que entrar No seu congá E dizer Eu não acredito Nessa imagem Desse petovar Ignorante Mas me disseram Que se tu dá um passo Tu me ajuda Ponto Não é nesse sentido Mas as pessoas Elas não digam Pão Elas dão Uma retasta De seis quilos De orgulho Aí não é ponto Aí é pum Não é assim? O pum História Com as maledicências Dizendo Sai daqui Seu crente Ignorante Sai daqui Seu espírita Preconceituoso Sai daqui Seu católico Se fazendo De santinho Ou sai daqui Seu vaidoso Talvez também Um bandista Que acha que Seu preceito É melhor que o mel Se isto é uma religião Para quem se diz Religioso Que evolui Aí eu digo As maledicências Estão muito transparentes Viste? Sim E é uma das coisas Que eu gosto De comentar Para as pessoas Entenderem Porque ainda Eu Ainda As pessoas Se incomodam Muito Uma religião Para ouvir a prausa É Porque a pessoa Que não precisa Pensar que nem José Mas que se pensa Finalmente Que para você Ajudar alguém Ante uma religião Que até isto Ficou muito turvo Na cabeça humana Os guias de umbanda Só vão trazer Pessoas que se Sintonizam com a umbanda Isto é uma mentira Sim Porque quem realmente Acreditar nisso Tem seus guias Como pobres coitados Num amor encrasurado No teu coração Numa crença Petrificada Nos teus preceitos Entre a sujeira Do seu umbigo Viste? Sim Com isso Pai José Vale a pena Comentar também Que o Nós estamos Porque você limita Nós ao seu congá Isso Limita nós Ao congazinho Lá do canto De sua casa Que está Minha querida Madrinha Nossa Senhora Você limita A sua fé Em nós No seu PG Você limita Sua fé Em nós Na sua crença Afinal Você tem uma fé Liberta E uma crença Presa Diga aí Vá Eu sou Eu estou aprendendo A ser Eu ainda estou No aprendizado De ser livre Ainda tenho Surpreso Em muitas coisas Muitos fascismos Em essência Que te dá Sua habilidade De não olhar O outro Com julgamento Meu cabra Eu vejo Eu vejo Que o outro Está se lascando Todo Está estupriando Todo Parece um chupa cabra Está aparecendo ali Um chupa pedra Está aparecendo Todo folha murcha Todo avestado Está todo arretado No canto ali Você acha Que eu vou me Convover Com a tristeza dele Eu vou Me locomover Perante o amor Lá dentro dele Que ele não Consente ainda Meu cabra Porque se eu me Comover Apenas pela dor dele Vai ser dois Contado Ele que se penaliza E eu que sinto pena Oxi Que caridade é esta? Um enfermo Servindo de maca Para outra Então fica Meio avestado A coisa Parece que o mundo É bobado Só que não tem Nada na cabeça Não é isto Mas as pessoas Ficam aí Nessa coisa Mas eu entendo Que é o tempo De cada um Eu entendo Que tem livro espírita Que descreve Livro de umbanda Porque eu me comovi Então por favor As pessoas Não se peguem na palavra Mas no sentido Que eu estou dizendo Viste Que eu vou ajudar Alguém com pena O único Espírito Digno Que tem misericórdia De nós É Deus A minha misericórdia É meu amor E se eu tenho misericórdia Eu tenho misericórdia De mim Por ainda não amar os outros Como se deve Com respeito Verdade Explicamente Você pode chamar Graças a Deus Eu tenho vergonha Em minha cara Viu É nesse sentido Os outros Não precisam De minha misericórdia Não precisam De minha pena Precisa De meu amor E o meu amor É meu melhor Ao ponto De não estar julgando ele Não é instrutor Verdade Eu vou lá Cheio de pena Cheio de misericórdia Tendo no meu coração Que ele é um maldito Condenado Aí já entra o ego Você achando que é melhor É uma pena de aparência Aí eu vou botar ele Numa maca fofa Vou carregar fazendo força E vou atariar a ele Em qualquer colônia espiritual Vira as costas E vamos de novo Resgatar o teu desgraçado É assim que vocês pensam Vocês que são carnados É Eu não sou espirito assim não Viste É que eu falo Espírito é irmão Com amor Eu uso a maca Mas eu já muito levei Até hoje levo Espírito com amor Dentro do meu coração Esta maca é segura Viste Entendo o que o senhor quer dizer Tire e não deixe eles Na colônia não Eles ficam junto de mim Poderia Não vou falar Por respeitar o Médio Vai me ser E as famílias estão por aí Os nomes de muita gente Que até hoje Quase um século Eu carrego dentro de mim Que eu não tenho tempo De visitar Mas eu tenho tempo De frequentar Entre minhas lembranças De carinho Não das suas penúrias Mas do seu sorriso De se ver em mim Em paz E eu me ver nele Em busca dessa paz É isso que as pessoas Não entendem Então amor Desinteressado Não tem interesse Eu não fico tendo a pretensão Ó você tem que me amar Porque eu lhe resgatei O que é isto? Eu não estou aqui A troca de palma A troca de banana Batendo palma Uma mão batendo na outra O que é isto? Aí fica nem um O que o Exu falou por aí Parece que a espiritualidade Hoje é macaco em picadeiro Tem que fazer graça Para o povo rir E bater palma Não é isto? É verdade Então É nesse sentido Que eu digo É nesse sentido Que eu digo E entenda que Dentro desse método Nós temos o grau De falar Como eu lhe falei No começo De nossa conversa E esse método Não dá subsídio Mas você pode vir A José No outro método Um pouco mais apegado A alguns preceitos religiosos Mas a essência De José Não vai mudar Porque o amor do médio É o mesmo Só que o jeito Dos médios Se amar é diferente As palavras Provavelmente Que podem ser usadas Vai ser diferente Mas a essência é a mesma Então Não é dizer O jeito que seu Edson é O jeito que pai José É do Edson é melhor Não Não é assim Que moda a coisa não Viste meu cabra É sempre bom Tocar nesse assunto De novo Modam a evolução Nas aparências E nas conveniências E nós montamos O evoluir Na profundidade Da tua eloquência De não ter a pretensão De julgar o outro E de ter A sensação De amar-se por si mesmo Mas aí Cada um vai graduar Essas nove horas Esse tipo de propriedade Como quiser Quem está ajudando Eu estou falando Pai José A história é ouvindo Sim Em tudo isso Que o senhor falou Até agora Todas as colocações Todas as formas Que o senhor falou O senhor poderia ter falado Isso com uma outra Roupagem espiritual O senhor poderia ter falado Isso em outra doutrina Que não Embora sejamos Universalistas O senhor está se apresentando Com uma roupagem De umbanda E de outra forma Com a mesma mensagem A mesma mensagem Como o senhor falou Mas o que eu estou lhe falando Meu cabra Pode ser de outra forma Mas mesmo eu vim Dentro da Umbanda Isto eu faço Questão de falar A minha fé de espírito Se enquadra mais Ao catolicismo Olha só Que limitação é minha Para alguns pode ser Mas para mim não é Mas mesmo tendo a fé Em Nossa Senhora Mais voltada Às minhas tendências Morais e éticas Em essência Para o catolicismo Eu venho como a Umbanda Não como uma alegoria De fantasia É a essência Que o destino Que o universo Me propôs No momento Eu abracei com isso Com toda a minha Originalidade de ser E mesmo vindo da Umbanda E mesmo tendo uma fé Em Nossa Senhora Mais voltada A catolicismo Não é Imanjá Nem Oxum E quando eu digo Nem Imanjá Nem Oxum Não quer dizer Que eu não tenho a fé Na Imanjá Na Oxum Porque Nossa Senhora Para mim é um nome A essência dela É uma motivação A minha vida E a minha existência Oxum e Imanjá Para mim é só um nome Mas a essência Delas também É uma motivação A minha existência Em permanência em paz Porque a minha fé Me diz isto Então eu estou Numa transfiguração De preto, velho E também na linha De baiana ao trabalho Mas eu não me prendo a isto Eu me prendo a quem me dá paz De no mínimo Não fazer o mal aos outros E no mínimo Não ter a minha pretensão De fazer o benzinho Para todo mundo Principalmente conveniente Viste? Sim É sentido Oxum E para todo mundo Que está ouvindo E para mim também Não importa como o senhor Falou O que você dá O que você acredita Da forma Em questão De nomenclatura Mas sim Daquilo que você sente Como bem para a sua vida Sente e concentra Porque é uma coisa interessante Diz que é agora Para não Avestar muito as cabeças Da pessoa aí Não é isso? Porque até a pessoa Assim que se faz Meio que o mundo diz Meio que avestada Se avestar toda Aí já fica assim Que nem aquele chupa pedra Você sabe o que é chupa pedra? Chupa pedra eu não sei É aquele bicho Que você chama É cascão Que ele peça um bicho Tudo cascudo Ah sim Sei, sei, sei Só entendo que Isso é um ditado Mais aqui por nota E eu não estou ofendendo As pessoas Que chupa pedra Que é a pessoa Que se guda na pedra E não larga Não é isso? Não se guda no seu conceito E não larga de jeito nenhum Não é isso? Sim É nesse sentido É chupa pedra, né? É Fica tudo duro, viste? Fica tudo, né? Não é nesse sentido Então Falando para essas pessoas Nem momento José está julgando, viste? Sim Só estou comentando Um ponto de vista particular De uma alma De um espírito Que sou eu Mas ao mesmo tempo As pessoas dentro de si São livres Para ter seus conceitos Porque as pessoas Se sentem Elas não concebem Si Naquilo que sentem É diferente E já lhe explico Se você me dá uns minutos aí Fique à vontade Pai José Por favor Eu sinto amor Mas se você só sente amor E você não se consente Os teus atos Provavelmente Quase sempre Não vão ser saídos Como amar Serão convenientes No caso Convenientes É nesse sentido Porque quando você Consente aquilo Que senti Você é Sem fazer força Naturalmente Pois Para que você Aqui da terra Muita vez você Inverte os valores Aí fica Que nem a chupa pedra Que eu falei, né? Fica agarrado ali Não, não Não Tudo avestado Perdão, não escutei Pai José Aí ficou tudo avestado Sim Com Com essa questão Eu posso entender Que essa pedra Poderia ser Uma doutrina Poderia ser Um machismo Poderia ser Um conceito A qual eu não largo Porque eu não aceito Uma opinião externa Até uma rima Por favor Eu não vou me aguentar muito não Eu tenho serviço Viu, meu irmão? Se eu não rimar Eu não consigo Vai me dar uma coisa Quando eu vou estar reencarnado aqui Vai me dar um negócio Né? Sim, na terra Fizer uma rima E vamos botar Jesus Não é isso? Vamos botar Jesus E assim se fez A todo lado Ecoado até mesmo Aquele que muitas vezes Fica com cara de abobado Todo avestado Se jogado de lado Assim se faz O que você me perguntou E eu Como apenas um efru Muita vez entupido Mas que rete amor E assim permito Repadinho Fiz Como também Maria Aparecida Em seu louvor Eu lhe digo Sem pestanejar Porque sonolento José não há Eu estou muito ligado No que há E perante essa liga No ecoado Dos vossos corações Eu lhe digo Para todo mundo Sem a pretensão Sem ter em minha mão O chicote Ou o teço Ou o livro que for Apenas ter no meu coração O meu liberto E por amor Agora eu digo De novo Para vocês Prestem atenção Fechem os olhos E de preferência Tampe os ouvidos Porque o coração Que você tem É meu amigo É ele que se tem Como muito bem prevenido E assim se faz A religião Quando ela é Executada E seguida Com falsa espiritualização E também Com a retenção Do perdão De guardar Só para si mesmo Sob a cera Do seu ouvido E sob a sujeira Do seu ombro Se tem como uma pedra E assim se faz Jesus É em cima Da pedra Que vocês devem pregar Não é Sob a pedra Sob as suas cabeças Que vocês devem amar Muito bom Pai de Deus Se você tiver Sua religião Em cima de sua cabeça Ela é até achata Não vai dar Boa coisa Viste Porque você vai ter Uma fé com medo Cheio de dor Cheio de dívida Cheio de culpa Cheio de rancor Agora se você se tem Não acima Da religião Instituída pelo homem Mas acima Da sua religião Como liberta Você vai ter A fé com amor Você vai ter Uma crença sem culpa Que lhe deixe Livre a sol Para apenas ser O que você é Por natureza Um influvo de Deus Um homem de bem Sob esse planeta Terra Viste? Sim E não vai desfazer De sua religião Porque ela vai ser O pilar Embaixo dos teus pés Ela não vai ser A marquise Que achata A tua cabeça Viste? Isso é muito Para pensar Muito para diluir Tive a cabeça chata Tanto dessa grande mãe Eu gostaria Também que o senhor Passasse para nós Como nós ainda Temos aqui Esse hábito Que eu considero Muito bom Quando feito Com o coração O hábito da oração Uma oração Para essa grande mãe Você quer uma oração Para a nossa senhora É isto? Por favor Oxe, mas você quer um poema? Uma rima? Você quer uma moda? O que você quer? Diga aí, vai Diga aí Porque eu sei como é que é Eu sou viciado Sou espiritual Olha, pai José Eu quero que o senhor Ache que vai ser o melhor Tanto para mim Quanto para os irmãos Que vão estar ouvindo Oxe, vai ser Muito prazer Viste? Vai ser Muito prazer Então Peço assim A permissão E a benção Do vosso coração E já me sinto abençoado Viste? E louvado seja Deus nosso Jesus Cristo E para sempre Seis louvado E louvado seja Deus nosso Jesus Cristo E para sempre Seis louvado E louvado seja Deus nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja Sempre E lhe vive Sem nenhuma pretensão E que saia Perante José O fruir Do amor Do meu coração Por mesmo que eu esteja Vibrado nesse médio Viste? E lhe trazer Uma oração Em forma de rindo De Nossa Senhora Viste? Só um minutinho aqui Para molhar um pouquinho A gargantumé Viste? Sem problema Ecoou a todo o tempo O ressoar silencioso Fez-se-se No escuro O tinintar Do resplendor Do luminoso Eis que venho Toda hora Navegar em tua essência Transparecendo A divina providência Fez-se-se um fecho de luz Suave e caridoso No seio amoroso No seio amoroso Da mãe de todos nós Amamentado E fortificado Pelo leite sublime Que exprime a suavidade Do amor Fraterno Do mamãe Em pura maternidade Em lealdade Ao conceito Que dela se fez Amor e caridade Assim como esta brisa Que passa Que leve e suave Todos os nossos males E perante Esta amamentação Que não é no seu seio físico Mas é no seu olhar De cumplicidade Faça-me a mim E a todos os seres Este amor Desta mãe Em recíproca Lealdade Com amor Bimbante Em nossos corações Na auto caridade E que nós possamos Mergulhar Profundamente No poste Samaria E que a samaritana Que se faz em nosso ego Mente E consciência Momentânea Seis de novo Ou seis de dia Tenha-se sedenta Por essa substância Que nos amamenta Chamada amor Chamada amor Hoje Que eu lhe digo Sem pestanejo Com minha viola Entre o meu seringar José da caridade Se faz apenas em amar Lhe trago Lhe trago A informação Apenas transmitida Não imbuída De pretensão Apenas Oferecida Não lhe jogada Com pretensão Que Maria Santíssima Le acolhe Em seu seio Sobrinho Que todo mal Há de exprimir Como essa brisa Que passa Nesse exato momento Seis de noite Seis de dia E assim se faz A acolhida de Maria No tempo sagrado De vossos corações E assim Na ave Maria Que faz Cheia de graça É o vosso nome Que nos conduz No coração Me manda No mesmo amor Que tu depositou Suavemente Como um brisar Em seu seio Como nós juntos Em Cristo Jesus Santificado seja O vosso nome Entre todos Que se fazem Na graciosidade Na feminilidade Suave Das mulheres Benditas Do desvelo Do perdão E da essência Feminina Do ato De compaixão Venha a nós O vosso reino Santíssima Trindade Tua paz Do teu espírito Do teu amor De verdade 서울 Desta Do teu espírito Do teu espírito De verdade Do teu espírito Do teu espírito Obrigado.